Leandro Barreiro é muito elogiado pelas suas qualidades enquanto jogador. Mas tem outras qualidades que vai deixar você espectador, completamente estupfacto. Veja o vídeo até ao final para ficar a perceber o que lhe estou a dizer. Quer estar sempre atualizado sobre as últimas transferências e novidades do seu clube? Verifique se já é inscrito no nosso canal e ative as notificações para receber todas as notícias em primeira mão. E não se esqueça de dar o like para que mais pessoas possam ver o nosso conteúdo. Banjar te recorda a primeira vez que notou o potencial de Leandro. Reparei nele pela primeira vez quando ainda era apenas um jogador de sub-19. Falava com pessoas do clube sobre o potencial de jogadores da formação para a primeira equipa. Disseram-me que havia vários, mas que o melhor era o pequeno número 6, que era muito bom, que tinha a cabeça no lugar. Já naquela altura era uma pessoa organizada, tinha uma personalidade espetacular. Em campo, Leandro mostra uma versatilidade impressionante. Banjar te comenta sobre seu papel tanto defensivo quanto ofensivo. Pode estar envolvido defensivamente junto à sua área, mas também consegue ser influente do ponto de vista ofensivo. Leandro Barreiro, o mais recente reforço do Benfica, destaca-se não apenas pelo seu talento em campo, mas também pelas suas habilidades linguísticas. O médio, que se despede do Mainz, fala luxemburguês, alemão, francês, inglês, português e espanhol. Aprendeu espanhol quando era muito jovem, conta Nico Banjard, treinador adjunto do Mainz, que conhece bem a trajetória de Leandro Barreiro. O internacional luxemburguês não terá dificuldade para trocar impressões com Roger Schmidt ou qualquer outro treinador. A chegada de Leandro Barreiro ao Benfica é vista com grandes expectativas. E os adeptos aguardam ansiosamente para ver como ele se integrará na equipa e contribuirá para o sucesso dos encarnados. Será que ele conseguirá-se destacar e fazer a diferença no meio-campo do Benfica? Acompanhe todas as atualizações e compartilhe sua opinião.